Cicatrizou, mas tá doendo por dentro Você não aliviou, posso fingir isso bem Mas os seus olhos não escondem de ninguém Foi mal, mas o seu beijo não compara com o dela A língua dela é melhor do que Nutella Desculpa, mas eu não vou achar outra substituta Aquela nega Aquela nega Eu tento, tento, tento e não sai da minha cabeça Simbola Jatobá Cicatrizou, mas tá doendo por dentro Você não aliviou, posso fingir isso bem Mas os seus olhos não escondem de ninguém Foi mal, mas o seu beijo não compara com o dela A língua dela é melhor do que Nutella Desculpa, mas eu não vou achar outra substituta Mas aquela nega Me diz como é que vai pra esquecer Eu tento, tento e não sai da minha cabeça Cadê Leandro? Cadê Leandro? Cadê Leandro? Cadê Leandro? Ah Finalizadinha do... Ah, 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 ah Chama Obrigado, professor Ricardo Ramos Chega, papai E vamos somar uma na chacra do papai Vamos somar uma na chacra do papai Ouviria novinha antes que tome vai Ouviria novinha E vamos somar uma na chacra do papai E vamos somar uma na chacra do papai Ouviria novinha Olha que ouviria novinha Vamos somar uma na chacra E vamos somar uma na chacra do papai Ouviria novinha, ela diz que tome vai Ouviria novinha, ela diz que tome Olha que vamos somar uma na chacra do papai Ouviria novinha, ela diz que tome vai Ouviria novinha E eu disse, toma, toma na chacra Toma, toma na chacra do papai Toma, toma Olha que toma, toma, toma O paredão já tá ligado Só no caminhonete O paredão já tá ligado Só no caminhonete Ouviria novinha desce e sobe Na chacra 17 Ouviria desce e sobe Na chacra E vamos somar uma na chacra Olha que vamos somar uma Vamos somar uma na chacra do papai Ouviria novinha, ela diz que tome vai Vamos somar uma na chacra do papai Vamos somar uma na chacra do papai Ouviria novinha, ela diz que tome vai Se bora, toma, toma Vem! Essa pesadinha de rico, meu papai Ediva Lima Meu parceiro Rochon E vamos somar uma na chacra Cadê Leandro? E vamos somar uma na chacra do papai Ouviria novinha, ela diz que tome vai 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 Eu disse que também vai, óbvio dia novinha Vai na percursa, rapaz Vamos amar uma, na chagra do papai Vamos amar uma, ora a gente roubou Nossa, é claro, vem, vem, olha aqui Vamos amar uma, na chagra do papai Vamos amar uma, na chagra do papai Óbvio dia novinha, eu disse que também vai Óbvio dia novinha, vai dos olhos que vai Ô, parceiro, coma É só ter muito sol, a organização com a gente também Eu tenho presença Ô, parceiro, galera, do pão de da gachaça Descemos, nós estamos lá, hein, pai E o 10 do barqueiro vai ter no barulhão Vai na lagoa, cumprindo o barulhão pra descer o negócio Bora, Dudu Vai Isso aqui é a pisadinha de rio Ei Uma sereque só Chama, chama Olha, eu tava na balada com meu amigo Dudu Passou uma novinha, ela buscou pra mim Ele olhou pra mim E aí, tu dê coragem? Eu respondi assim Fala que eu tava na balada com meu amigo Dudu Passou uma novinha, ela buscou pra mim Olhou pra mim Tu dê coragem? Eu olhei pra ele e respondi assim Olha, mamãe, que é mamãe Mamei, foi nos peitos Imagina, eu a novinha gostosinha desse jeito Mamãe, que é mamãe Mamei, foi nos peitos Imagina, eu a novinha Olha, mamãe, que é mamãe Eu mamei, foi nos peitos Gostosinha desse jeito E aí, prefeito Ricardo Ramos Obrigado pelo carinho Secretaria de Cultura Tá cheio Olha, meu parceiro Edson Só filmando, só filmando Oh! Olha, vem assim Fala que eu tava na balada com meu amigo Dudu E ela buscou pra mim E ela buscou pra mim Ele olhou pra mim E aí, tu dê coragem? E respondi assim Leva na balada com meu amigo Dudu Passou uma novinha, ela buscou pra mim E aí, tu dê coragem? Eu olhei pra ele e respondi Olha, mamãe, que é mamãe Imagina, eu a novinha Gostosinha desse jeito Mamãe, que é mamãe Eu mamei, foi nos peitos Imagina, eu a novinha Na pisadinha, que rico Aqui é desse jeito Olha, mamãe, que é mamãe Eu mamei, foi nos peitos Imagina, eu a novinha Com pacete, com a cheta, com a cheta, hein Vem, meu parceiro Paulinho Matheus, né, com a cheta É nós, hein Sim Olha, Edson Ei, papai Eu passei, Edson Para no tomate, pubi, pernambuco Sim, olha Vem, chum Esse é mais um do repertoário novo Não tem mais sabido A vacina de superar O problema é cada dia Desse de louco da mar Só falo que ela deu o fim Para essa morada Ela só pensa no vaqueiro A dica não volta pra casa Minha fama me faz gostoso Aumentou meus contatos Já faz tempo Eu manto sozinho Cada dia da semana Eu não vou dar carinho Já faz tempo Minha fama me faz gostoso Aumentou meus contatos Já faz tempo Eu manto sozinho Cada dia da semana Já faz tempo Eu manto sozinho Já faz tempo Eu manto sozinho Aumentou meus contatos Já faz tempo E cada dia da semana Eu manto sozinho Já faz tempo Minha fama me faz gostoso Aumentou meus contatos Já faz tempo Eu manto sozinho É dia da semana Eu manto sozinho Em nome do meu prefeito Ricardo Ramos Show de bola Secretaria de Cultura Com a gente Vai Som Lembrando aqui descendo A gente vai dar pegado Não vai dar cachaça Pode dar cachaça Meu parceiro Leandro Vai Puxa papai Bora Naldão Dia 10 de novembro Vai do Naldão Agora com briga A gente vai dar a certeza Elô Mas baby Tô convidado Para poder Vamos sair Pra tomar O alabubar Acolgar as vagas E depois se enganar A cena O nosso limite Para poder relaxar Cama redonda Para poder namorar O dia e a noite Vai ser nossa Me leve pra dançar Jove pra namorar Sacode o meu corpo salente Me leve pra dançar Jove pra namorar Ser eu, ser meu amor A perna mesmo Me leve pra dançar Chá Me leve pra dançar Jove pra namorar Ser eu, ser meu amor A perna mesmo Prazer do Francisco Abraça Alta eléctrica Vem com a gente Bora Robinho Vai Bora Pinsadinho Rico Mas baby Tô te ligando Para poder convidar Vamos sair Pra tomar O alabubar Agora a magosina E depois sobrir Deixa eu baixar Deixa eu baixar Ah, sei lá O senhor de Curitiba É com a gente, papai Cama redonda Para poder namorar Hoje a noite Vai ser nossa Me leve pra dançar Jove pra namorar Sacode o meu corpo salente Me leve pra dançar Jove pra namorar Ser eu, ser o amor Me leve pra dançar Jove pra namorar Sacode o meu corpo salente Me leve pra dançar Jove pra namorar Serei o seu amor Show Vá Segui, zaguinha, riva Meu parceiro Hacson, namorização Bora com a Ana Bora com a Ana Tô passando mais óbvio Galera do primeiro Galera do Santa Cruz Pra gente Tchau Falou, né você? Fazendo a tagloga Minha novinha Pede mais Pensando a neguíla De com a manhã Vá Que tu tá tagloga Minha novinha Pede mais Pensando a neguíla De com a manhã Bora fazer igual Tem uma putaria Vai rolar Bora fazer igual Tem uma putaria Vai rolar Bora fazer igual Tem uma putaria Vai rolar Fazendo igual É carro balançando Toma balançando Mundo chacoalhando Vai, vai Chacoalhando Carro balançando Mundo chacoalhando Mundo balançando Vai, vai Olha que é carro balançando Mundo balançando Mundo chacoalhando Vai, vai Chacoalhando Chacoalhando Chia Olha o raquinha tá rolando e a novinha perde mais Essa da tequila é do o amargues faz Olha o raquinha tá rolando e o amargues faz Essa da tequila é do o amargues faz Tá com um casinho igual o clima do caramba e rola Tá com um casinho igual o clima do caramba e rola Fazer igual no pinto Olha que a cama balançando Parro balançando Banda chacoalhando É cama balançando Carro chacoalhando Jumbo batalhando Vai, vai chacoalhando É cama balançando Banda balançando Vai! Está aqui onde ficou Banda, banda, banda Onde dá cachaça, descendo, gostou pra mandar pegar, papai Ele veio amostrou, mas não se for por tudo na casa, não me perdeu o som Ele vai embora Me chama mais uma Me chama de cachorrinho, vai Trazando o repertório do Sete bolinha, vai Você tá jogando a má pegada, eu sei Você tem que ver de mim, esse tá, esse é Então vamos sair de novo, tentar não repetir Esse nosso amor gostoso Pode então entrar aqui no carro, e corre comigo Quero muitas rapadeiras, e pouco juízo Se o seu bumbum hipnotiza Quando você pira Revolando pra mim, eu vou pra cima Me chama de dó de amor Eu passo ao alto embaixo do cobertor Eu vou te lamber, vou te morder Com a minha boca eu vou tirar sua calcinha Me chama de dó de amor Passo ao alto embaixo do cobertor Eu vou te lamber, vou te morder Com a minha pedorinha, com a meu amor que eu vou tirar sua calcinha Cê tá chorando na pegada, eu sei Seu jeito dentro eu venho, esse dá, esse guia Então vamos sair de novo, lhe dar um repeteco Esse nosso amor gostoso Olha então entra aqui no carro, fica retombeiro Quero muito essa padeira, que pouco juízo Seu bumbum hipnotiza Me chama de dog, amor Eu faço a mão debaixo do boberto Eu vou te londer, vou te monder, todinha Com a minha boca eu vou tirar Me chama de dog, amor Eu faço a mão debaixo do boberto Eu vou te monder, vou te monder, vou te monder Matheus Neto com a gente, tá vendo prazer, é seu irmão Show! Me chama de dog, eu vou Show! 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 É assim! Meu parceiro rap só! Mara Zé de Bia! Vem! Vamos falar de amor! E aí? Podem ver, inclusive, elas... Tá com o teco, tá vindo, moleque! Por essa cinderela Amigo, tá com o teco, valeu, tá aqui! Bebo não, hein, diferente, estranho Me fala pro seu pai que eu não quero dinheiro Que eu já tenho uma riqueza pra você Se quiser casar é o gás E vamos brincar de amar Somente eu e você Me fala pro seu pai que eu não quero dinheiro Que eu já tenho uma riqueza Que é você Se quiser casar é o gás E vamos brincar de amar Somente eu e você Eu já tenho uma riqueza Que é você Se quiser casar é o gás E vamos brincar de amar Somente eu e você Vem! Vem a pisadinha de rigor Chama, rapaz! Só se dá tempo Aí eu chamo Vem! Eu consigo ir elas Que tem a beleza dela Se eu tomo russo favela Vai meu coração saca Jogou por essa cinderela Ela é da zona sul Lourinha do azul E me passei no pai dela Só porque sou neguinho Barulho, barraquinho Mas sei a jovem do meu coração pra ela Hoje ela vem me ver Que eu vou bater uma real pra ela Hoje ela vem me ver Que eu vou bater uma real pra ela E fala pro seu pai que eu não quero dinheiro Porque eu já tenho uma riqueza Que é você Se quiser casar é o gás E vamos brincar de amar Somente eu e você E fala pro seu pai que eu não quero dinheiro Porque eu já tenho uma riqueza Que é você Somente eu e você Um abraço pra você Um abraço pra você Lavaqueiro Se já tem o que chamar Daqui a pouco tem genio Matéria Vai Dá pra pensar no meu amigo Bora fazer o carro de produção Magia para o marido Para Chico César Alô Ei Vem Segue o rolê Eu fiz aquele riff Vem Lava minha saudade Bebendo os anônios Já disse a vontade de te ver Toma em mim Manei da minha cabeça Eu já tô vendo Uma chã de chaqueca Lava meu angústio E com vontade de ligar Já tô com medo de Ela é Santa Cruz pra gente Que eu ligo assim Não fala Se não falo de bebê Nossa que eu dou não dá É só você pra pensar Não fala Se não falo de bebê Alaga ainda sou seu amor Vão me ajudar por favor Eu já tô com medo de mim 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 Lava meu angústio E terá vergonha A cama deixando Você desvendendo Com vontade de me ligar Já tô com medo Não sabe Canta Canta comigo Só você pra pensar Não fala Se não eu não vou te beber Do seu amor Peguei rapinho Me ajuda por favor Se não eu não vou te beber Se não eu não vou te beber Se não eu não vou te beber Sempre não fala Não fala nada Mas você quiser conversa Se quer saber Hoje eu não vou te Ele tá beijando A boca que não é sua Tá alcançando o corpo Que nunca foi em seu Tá me iludindo Só pra viver toda a nua E na verdade é que você Nunca me esquecer Ele tá no meu lugar Mas nunca vai ser Ele tá no meu lugar Mas nunca vai ser Ele tá no meu lugar Mas nunca vai ser Onde o seu coração é meu Você de cabeça se entrega sem querer Sempre não fala nada, mas você quiser conversar Você quer saber, pois eu vou te E tá beijando a boca que não é sua Tá abraçando o povo que nunca conheceu Ele tá te iludindo só pra viver toda a nua Mas a verdade é que você nunca me esqueceu Tá te iludindo só pra viver toda a nua Oi parceiro Paulinho, Matheus Sérgio Paixinha Todo mundo junto e misturado Ele tá no meu lugar, mas nunca mais seu Ele tá no meu lugar, mas nunca mais seu Porque o seu coração é meu Ele tá no meu lugar, mas nunca mais seu Ele tá no meu lugar, mas nunca mais seu Ele tá no meu lugar, mas nunca mais seu Porque o seu coração é meu O nome dele é Deus Robinho Peca É pensadinha aqui Relaxa, você tá na minha Eu também te quero Larga de besteira Nossa casa é meu lugar, mas nunca mais seu E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra ir porque a noite tá fria Você tá sozinha e precisa de mim Pra te abraçar, pra te abraçar Pra te abraçar, pra te beijar Não faz de que o mundo eu sei que tá bem Já tô chapando qual é a sua Quem me falou foi o meu olhar Quando o vagueiro apagou a luz Eu te agarrei novinha, pode pá E eu te beijei novinha, pode pá Igual você novinha, novinha Eu te agarrei novinha, pode pá Eu te beijei novinha, pode pá E você novinha, novinha Bela, já você tá na mim, tá bem te quero Larga de vencer o nosso cabeceiro E me entrega logo o seu coração Já não há dentro de tanta ilusão Não vou pra ir porque a noite tá fria Pedra sozinha, precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz piquinho, mas eu sei que tá vindo Já tô chapado, qual é a sua? Quem te falou, foi o seu olhar Quando o vadeiro apagou a luz Eu te agarrei novinha, pode pá Eu te beijei novinha, pode pá Igual de ser novinha, novinha Eu te agarrei novinha, pode pá Eu te beijei novinha, pode pá Igual de ser novinha, novinha Te agarrei novinha, pode pá Igual de ser novinha, pode pá Eu te beijei novinha, novinha Eu te beijei novinha, pode pá DJ Gaspar Vá Isso é bizarro dele, rir Show Oh Vai, vaquê Cadu E numa tarde bem tristom Cadu, mundo em separar Lamentando seu vaqueiro Que não vem mais a boiar Olha que não vem A boiá, a boiá, a boiá Temo, lengo, temo, lengo, temo, 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 temo Olha o vagueiro nordestino, morre sem deixar tu estar Olha seu nome esquecido na escabebrada do sol E nunca tenho cada um vídeo Se eu cantar, meu irmão Temo, lengo, temo, lengo, temo, 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 temo Desagudido numa cor, desprezado do senhor Só lembrando do cachorro que assente a sua dor Fala que é demais, cantador a chorar com amor Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Tengo, lengo, tengo, ropa o show É pisadinha de rico meu quadrão E me pediu, foi mais vestido da casa Olhei, olhei pra ela, disse Que deixei eu vender meu carro E o vestido eu já comprei Mas o raqueiro tá Puxa, seu menino O meu cavalo tá selado Foi o rapinho que selou Eu atravesso o Rio Anário Só não deixo o Leonor Mineirinho, eu vou me embora Eu vou falar com Deus, meu amor Pessoal do Santa Cruz da Venderada Com a cheira do Marquinhos Presença Bora, vaqueiro, papai E se de um lado tem a puc Tô do lado também tem Eu agravaço o Rio Anário Só não deixo o meu bem Mineirinho, eu vou me embora Na outra semana Puxa, vaqueiro Vou tirar as pedras do caminho E mando em barriga a estrada E deixo tudo limpinho Atenção, meu parceiro Carlos, pode sonhar Atenção, Carlos Pessoal de Genil Batalha Tem a sua presença aqui no palco Puxa, gente Show, tem mais E eu, vaqueiro Pensei no lado tem batu Do outro lado tem a meter E manda o nosso Rio Anário Só não vai vir de meu bem Mineirinho, eu vou me embora Na outra semana Eu vou tirar as pedras do caminho E mando em barriga a estrada Olha aqui, deixo tudo limpinho Saindo das madrugadas Parinha, meu, eu vou me embora Eu vou vender minha E aí, papai Vem, saindo, vamos ouvir Olha a pesadinha de rico, papai Ali, Ali, Gomes Vem, vamos ouvir Agora aí dança, menino Vai, mais uma Show Vai, saindo, vim Eu sou o Danilo, sou o Danilo, sou o Danilo, sou o Gachim Mas tem prazer Fora a voz do Não tem ninguém, não Fora a alma Olha o seu mundo, feliz por ser noque Eu me criei no setor pra galulhar E com um simples olhar de uma pequena Olha, eu fiquei para sempre abaixo do andar E eu pensava que era brincadeira E numa noite tal linda de fogueira E sem querer, sem curança, eu amo E se eu contar, porque a gente acredita Olha, seu jovem, também que tá bonita Mas é a filha, mais uma do padrão E se eu contar, porque a gente acredita Que seu jovem, também que tá bonita Mas é a filha, mais uma do padrão E quando o salve, cinco horas da manhã Eu pensei em Deus e pelo pra me levar Eu vou avistar no bairro da fazenda Bargulhado, malhado em todo canto Olhando cedo, a fazenda, vou bater Eu vou de volta, de pé para o terreiro Atenendo os agressos da paixão Temei a carranca do padrão Da calçada, meus caros na janela E dou um beijo na filha do padrão E no final de semana Eu termino mais cedo o meu trabalho Eu tô com a menina, eu trabalho e vou jogar Eu guardo a cela, o irmão e o chocado No horário, uma cara e vai no agulho Mas ela chega primeiro e eu depois Enquanto a gente é no chalão E me joga, gotiza, só me esquece E comentado na peça que eu só danço Com a filha mais nova do padrão E me joga, gotiza, só me descansa Comentado na peça que eu só danço Com a filha mais nova do padrão Olha o seu pai, descobriu nosso nome E quem é pobre, com rico, nunca mora Ainda bem que na minha profissão Eu não conheço o vagueiro, mas se mora Decidi, Ariane Já vim casar com ele Sangado, bisque, não Da fazenda para a foto Fazer você que ia embora Tá bom Dá pra me roubar lá Vai nessa mesa, eu vou ter que ir embora Mas eu só vou Com a filha do padrão, meu velho Bora, vaqueiro A gente manda um abraço, meu parceiro rato só No começo eu entendia Mas era só cama, não tinha amor Lembro quando você dizia Vou desligar porque ela chegou E a gente foi se envolvendo Perdendo o medo Quero viver Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só metade do seu te amo É uma... Amor que eu acertei por lança E na verdade é que amante não quer ser amante É uma... Atrás da outra Seu gol... Analdão, meu irmão! De até zero a dor cumprida vai ficar pequeno pra gente, não é? Amante! Amante! No começo eu entendia Mas era só cama, não tinha amor Lembro quando a gente mandava Meu parceiro Chico do vídeo, o caco do vídeo Igor do gado, o sonho, o sonho, o saúdo, o viana Aí com a gente, poxa, o São Francisco, a Nascente E de Degô, eu quero ouvir E na verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira É uma ciumeira E na verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira desgraçada Quem tá feliz aí faz barulho Tá com raivinha B Quem tá com raivinha B Tá com raivinha B Tá com raivinha B Feito os olhos para a boca Vou te fazer enlouquecer Tá com raivinha B Tá com raivinha B Feito os olhos para a boca Vou te fazer enlouquecer Vai Que tal a gente conversar Para me brigar Você me ama e eu te amo Mas assim não dá Todo dia a excursão Já não, meu coração me dá Essa briga é terminar Tudo tirando a meia roupa Eu beijando seu pescozinho Daquele jeitinho Daquele jeitinho Pegando seu computador Vai ser muito perfeito Se você quiser eu aceito Tá com raivinha B Feito os olhos para a boca Vou te fazer Tá com raivinha B Tá com raivinha B Feito os olhos para a boca Tá com raivinha B Tá com raivinha B Tá com raivinha B Tá com raivinha B Feito os olhos para a boca Tá com raivinha B Tá com raivinha B Tá com raivinha B Tá com raivinha B Feito os olhos para a boca Eu beijando seu pescozinho Daquele jeitinho Daquele jeitinho Beijando seu corpo inteiro Vai ser muito perfeito Se você quiser eu aceito Tá com raivinha B Feito os olhos para a boca Eu vou te fazer Tá com raivinha B Tá com raivinha B Tá com raivinha B Tá com raivinha B Feito os olhos para a boca Vou te fazer Tá com raivinha B Tá com raivinha B Feito os olhos para a boca 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 Aham aham Bora Paulinho Bora Leandro Pode dar cachaça Mas ela viu me chegando lida Me perguntando quem é essa periode Mas eu não ia Mas peraí você não joga minhas cordas Ninguém A sua conta o que é que eu tô fazendo aqui Vou te explicar O nome dela é Eu encontrei ela Não é minha namorada E poderia ser O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Mas ela faz umas olhadas Porque eu não faço com você Arras, Renato, vamos com a gente Você vai querer ir com a língua Sim Tchau, tchau, galera Favou demais, hein Mas ela veio me chegando Me chegando e saindo Perguntando quem é essa periode Mas peraí Mas peraí você não paga minhas cordas A sua conta o que é que eu tô fazendo aqui Mas nem você Vou te explicar O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Que não é minha namorada Mas poderia ser O nome dela é Eu encontrei ela no Tinder Mas ela faz umas olhadas Porque eu não faço com você O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Não é minha namorada Mas poderia ser O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Mas ela faz umas olhadas Porque eu não faço com você O que eu não faço com você Porque eu não faço com você Obrigado.